O que eu passei a fazer era destinar um pouco do material para a cobertura da cena em si e o outro tanto de material para a abrangência dos trabalhos. Eu tenho muito orgulho e eu acho que todo brasileiro deveria ter muito orgulho do nosso teatro. Cada curador pega e faz levantamento quais foram os principais ilustradores, quais foram os principais quadrinhos, quais foram os principais desenhos animados e quais foram os principais caricaturistas que atuaram na cidade durante os dois últimos anos. O Identidade Paraná de hoje destaca diversas exposições em Catás, na capital e também no interior do estado. Detalhes da quarta edição da mostra Traços Curitibanos. A história do Festival de Curitiba, contada pelas lentes de Lenise Pinheiro e mais. A nossa equipe foi conhecer a primeira célula do MON fora de Curitiba. Lá em Cascavel, no oeste do estado. Fique com a gente, o ID está no ar. Sejam bem-vindos. A gente começa o programa de hoje te levando para o universo dos quadrinhos. A quarta edição da mostra Traços Curitibanos, organizada pela Gibiteca de Curitiba, que celebra 40 anos, é um incentivo à produção contemporânea local e conta com trabalhos de 150 artistas nas áreas de ilustração, quadrinhos, caricatura e animação. Uma grande exposição de desenho está em cartaz no Solar do Barão. Trata-se da quarta edição da mostra Traços Curitibanos, organizada pela Gibiteca. Traços Curitibanos, ela surgiu lá em 2015 e é bacana porque foi uma solicitação da classe dos desenhistas curitibanos de um panorama do que eles estão fazendo na cidade. Então, ela surgiu, essa demanda, essa solicitação lá nas conferências de cultura e a gente pegou um representante de cada uma das linguagens que os desenhistas participam, que é quadrinhos, ilustração, caricatura e animação. Então, cada curador pega e faz levantamento quais foram os principais ilustradores, quais foram os principais quadrinhos, quais foram os principais desenhos animados e quais foram os principais caricaturistas que atuaram na cidade durante os dois últimos anos. Só que assim, só que daí a Traços não se resumiu a isso. A gente teve, por exemplo, uma exposição só de charges que tinha a ver com o tema da pandemia, tinha a exposição dos 10 anos da Bienal. Então, foram inseridos, acabou que a mostra acabou com 10 exposições, tanto na Gibiteca como no Museu da Gravura e no Joker's Bar. O público que vier até aqui vai poder apreciar quadrinhos, ilustrações, caricaturas e animações feitas nos últimos dois anos por artistas daqui de Curitiba e região. Ao todo são 10 exposições, né? A gente tem as exposições da Mostra da Curadoria, dos trabalhos feitos nos últimos dois anos pelos artistas que são residentes ou curitibanos. A gente tem também a exposição de publicação do Fundo Municipal de Curitiba, do edital de quadrinhos. Tem uma exposição que comemora os 10 anos da Bienal de Quadrinhos e muito mais, né? A gente reuniu um trabalho de quase 150 artistas. Então, são trabalhos com várias técnicas, são trabalhos muito diversos, temáticas diferentes também. Então, você vai encontrar muita arte por aqui. A Mostra reúne trabalhos de 150 artistas a partir de uma curadoria cuidadosa feita por profissionais das artes gráficas. Nessas quatro edições, a gente tem feito a curadoria não só nesse período que acontece. A gente trabalha com isso nesse período de dois anos. A gente fica caçando quem que está se destacando, quem que é novidade no mercado, né? Quem que está tendo esse destaque, quem que está morando ainda em Curitiba, que tem alguns artistas que eles vão morar fora e tudo mais. E a gente, tanto que reúne os artistas, que nem eu faço além de caricatura, e que reúne exatamente os caricaturistas que estão atuantes nesses dois últimos anos, né? De 2018 a 2020, né? Para pegar bem esse panorama do mercado atual, assim. E, assim, também diferencia com relação às outras traços curitibanos, né? Que sempre tem gente entrando e saindo no mercado. Tanto que, dessa vez, entrou na parte de Cartoon e Charge, entrou seis pessoas que eram novas e que estão começando, assim, no mercado. A amostra é muito importante, né? Uma coisa que a gente vê, assim, por exemplo, a gente tem aqui na Gibiteca um fluxo enorme de pessoas que vêm fazer curso e que têm essa, digamos assim, essa vontade de atuar como desenhista, né? Então, é super legal para você saber o que está sendo feito, com o que os desenhistas trabalham na cidade, né? Por exemplo, quem trabalha com quadrinho, quais são os quadrinhos que estão sendo lançados na cidade? Quem trabalha com ilustração, quais são as publicações que esses ilustradores estão fazendo? Onde que eles estão trabalhando? Quais são os desenhos animados que estão sendo produzidos aqui na cidade? Os caricaturistas que estão atuando? Então, a ideia é essa, assim, né? É mostrar para Curitiba o que os desenhistas estão atuando agora na cidade. Vale a pena conferir, hein? A mostra Traços Curitibanos 4 segue em cartaz no Solar do Barão, que fica na Rua Presidente Carlos Cavalcante, número 533, aqui em Curitiba, até 15 de junho. E o melhor, é de graça. Informações no site e redes sociais da Gibiteca. Como parte das comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil, no mês de setembro, o Museu Casa Alfredo Anderson recebe a Cyberilex, exposição que atualiza o valor do mate aqui na cultura paranaense. A mostra promove o encontro das obras de Alfredo Anderson, abordando a temática, e do artista contemporâneo Jack Homer, com sua instalação utilizando inteligência artificial. Uma homenagem ao chamado ouro verde. A erva mate, que foi o motor da economia paranaense no século XIX, é retratada nesta escultura. O painel, ao fundo, traz a imagem do ambiente da planta, os ervais nativos e os plantados. A árvore robô é chamada de Cyberilex, uma alusão ao nome científico da erva mate e ao mundo digital. A obra dialoga com as reproduções de pinturas de Alfredo Anderson. O artista norueguês, radicado no Brasil, é considerado o pai da pintura paranaense. O Anderson tem uma estreita ligação com a erva mate, até porque quando ele veio para o Brasil, a gente teve o ciclo do ouro verde, da erva mate, e ele sempre retratou isso daí muito bem. Não só os personagens que eram os barões, os que produziam a erva, como também o tanoeiro que fazia os barris, o sapeco do mate, o modo da produção, e ele registrou isso em imagens. Então nós trouxemos para a casa do Anderson toda essa ideia, mostrando não só o passado, o Brasil ainda é o maior produtor de mate, o Paraná, como também projetando o futuro, através de uma árvore cibernética de mate. E o visitante pode interagir com a escultura. Aqui bem na frente dela tem um sensor que capta a expressão do nosso rosto. De acordo com essa expressão, a gente vai ver a movimentação das folhas da árvore e também a mudança das cores das luzes que estão na escultura. A exposição é itinerante e deve passar por várias cidades do interior do Paraná que também tiveram o ciclo da erva mate como parte importante da sua história. Desde 2016, o Mário Cultural nasce em forma de festival, depois transforma uma das suas edições para a gente trabalhar com uma exposição itinerante que viajou pelo interior do estado, por São Mateus do Sul, Antonina e Rio Negro. Três cidades com o DNA ervateiro e a gente conseguiu uma brecha para fazer essa instalação aqui no Museu Casa Alfredo Andersen. Todas as telas aqui têm um laço com o Alfredo Andersen e a gente mistura isso com fotografias atuais das três cidades, algumas fotografias antigas. E aqui, atrás de mim, a Cyberilex, o nome que a gente batizou dessa árvore e roubou para a gente não só pensar na história que ficou lá atrás, mas nos projetarmos enquanto estado detentor da maior produção de erva mate do mundo. Os maiores ervais ficam no Paraná, desde sempre até agora. Então, além de ter essa questão cultural, ele acaba tendo um cunho econômico. E ainda hoje, aqui no ID, 4.500 obras de Potila Zaroto passam a integrar o acervo do Museu Oscar Niemeyer. Voltamos já! O Museu Oscar Niemeyer passou a incorporar a maior doação já feita para a instituição. 4.500 obras assinadas por Potila Zaroto que passam a pertencer ao acervo e podem ser apreciadas pelos paranaenses e visitantes. São mais de 3.000 desenhos e 366 gravuras, além de tapeçarias, entalhes, serigrafias e esculturas doadas pelo irmão do artista, João Lazzaroto. A doação, que atende ao desejo de Potila, de que suas obras ficassem em Curitiba, foi feita no dia do aniversário de 329 anos da capital e data de nascimento de Potila. A exposição, com parte do acervo do artista, deve ser inaugurada em julho e vai ocupar dois andares da Torre do Olho. As obras de Potil também serão levadas para o interior em mostras itinerantes. E falando em itinerância, nós mostramos aqui no ID que Cascavel, no oeste do Estado, recebeu a primeira exposição itinerante do Museu Oscar Niemeyer. Uma iniciativa que faz parte da política cultural do Paraná de promover e incentivar a descentralização da arte e da cultura. Nossa equipe foi até lá conferir de perto essa instalação. Olha só! O espaço escolhido para a primeira célula do MOU fora de Curitiba foi o Complexo Cultural Cefrim Fírio. São cinco pavimentos em uma área de 14.400 metros quadrados, com teatro, museu da velocidade e salas de exposições que funcionam como segunda sede do MAC, o Museu de Arte de Cascavel. Nessa atual gestão, ele é considerado como o Complexo Cultural Cefrim Fírio, porque esse teatro, esse espaço, foi construído para ser o teatro municipal. Porém, esse teatro levou 20 anos, 25 anos para ser construído. E nesse tempo, ele foi incorporando novos espaços, ele foi crescer o projeto. E hoje, essa ocupação é feita com os espaços museais aqui, do Museu da Velocidade, o Museu Oscar Niemeyer, esse espaço também do MAC. Nós temos ainda a parte administrativa da cultura, da gestão cultural dentro do prédio. Nós temos também o Programa Cultura em Ação, que são oficinas e cursos nas diversas linguagens artísticas, gratuitamente, enfim. Ele não é apenas um teatro. Além disso, o próprio teatro. Então, eles têm auditórios. Então, é um complexo mesmo. É um espaço dedicado, com quase 12 mil metros quadrados, dedicado à arte e à cultura em Cascavel. Uma das salas do MAC foi transformada para receber as exposições do MOM. Como é que funciona essa parceria? É a primeira vez que o MOM tem um espaço, assim, numa outra cidade, né? Exatamente. Isso foi um alinhamento que surgiu através da parceria do município de Cascavel com o governo de Estado e com a Associação Amigos do MOM. Essa exposição, ela chega a Cascavel e região oeste como um novo espaço cultural para a cidade e também para que as pessoas possam conhecer um pouco mais da arte e da cultura, não só brasileira, como também de outros países. conhecer a produção artística de grandes artistas e, enfim, promover a acessibilidade à cultura e à informação. A primeira exposição é um recorte de 182 obras que fazem parte da Mostra África, expressões artísticas de um continente. São máscaras, bustos, esculturas, objetos do cotidiano, instrumentos musicais, heranças culturais distintas de países como Nigéria, Mali, Camarões, Costa do Marfim e Angola. As obras fazem parte do acervo do MOM. No total, são 1.700 peças doadas ao museu no ano passado. Elas foram adquiridas ao longo de mais de 50 anos pelo casal Ivani e Jorge Yunis, detentores de uma das maiores coleções de arte do Brasil. Essa exposição foi escolhida para justamente valorizar uma das matrizes do povo brasileiro, que é a matriz africana. Essas peças que estão aqui hoje fazem parte do acervo da coleção africana do MOM. Ela é composta de 1.700 peças e para Cascavel vieram 182 que não foram mostradas ainda para o público. Essa exposição é inédita, ela tem o mesmo formato do que está hoje no MOM, com o mesmo pensamento, feito pelo mesmo espógrafo, pelo mesmo curador, mas em Cascavel. É uma oportunidade para que todos possam conhecer essa belíssima arte produzida pelos irmãos africanos e que mostra a pungência, a riqueza cultural de todo um continente. E quem conhece o MOM e quem visita esse espaço aqui consegue perceber a qualidade, o espaço pensado para receber as obras, o planejamento arquitetônico, tudo isso entrou aqui também nesse espaço. Exatamente, o mesmo rigor que é tratado lá em Curitiba, aqui também seguiu-se essa mesma linha e pensamento. Não é porque está no interior que vai ser algo mais solto, de menor importância. Não, essa exposição tem o mesmo padrão do que é oferecido dentro do Museu Oscar Niemeyer em Curitiba. E o MOM, após dois anos de interrupção devido à pandemia, volta a realizar mediações e oficinas artísticas presenciais. É muito importante que as pessoas retornem para os museus, retornem para os espaços de cultura, e retomem também esse contato com as artes, com a arquitetura, aqui no museu, com a arquitetura, com as artes visuais e com o design, e despertem em si mesmas a sensibilidade, a criatividade, enfim, e usem aqui do Museu Oscar Niemeyer como esse espaço para se despertar. As oficinas, elas são destinadas para pessoas a partir de 5 anos, então podem participar crianças, jovens e adultos, e elas voltam a acontecer na primeira e na terceira quarta-feira de todo mês. Então as pessoas podem chegar sempre com 30 minutos de antecedência para poder participar. As oficinas vão acontecer em dois horários, então são duas sessões. Uma sessão se inicia às 13h30 e a outra sessão às 15h30. As pessoas vão ter contato principalmente com o que a gente chama de laboratórios de experiência. Então hoje, por exemplo, a gente está experimentando o giz pastel oleoso. Então o que a gente consegue fazer com o giz pastel oleoso, que é um instrumento de trabalho de muitos artistas. Como que ele é, o que a gente pode fazer com ele, se a gente usar ele no papel como que fica, se usar ele numa lixa como fica. Então a gente vai pensar mais as oficinas e os laboratórios de experiência como um espaço de criação mesmo. As visitas mediadas nas exposições, então elas são conversas que a gente vai fazer com o público sobre as exposições que estão em cartaz, aqui no MON. E no mês de abril, a gente vai ter duas visitas, uma no dia 13 e uma no dia 27. A pessoa pode fazer a inscrição pelo site do museu, basta acessar lá e encontrar o link para fazer a inscrição. Toda semana a gente traz para você algum destaque da programação do Festival de Curitiba que vale a pena ficar de olho. Também no MON, um pouco da história do festival é contada pelas lentes de Lenise Pinheiro. Reconhecida como a mais importante fotógrafa de teatro do país, ela cobriu todas as edições do festival, eternizando artistas, espetáculos e bastidores. O trabalho é homenageado em uma exposição no Vão Livre do Museu, nesta edição comemorativa de 30 anos. Júlia Lemerts, Renata Sorrá, Eduardo Moscovis, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres. O que essas fotografias têm em comum? Além de retratarem grandes nomes da dramaturgia brasileira, todas elas foram feitas por Lenise Pinheiro durante o Festival de Curitiba. O Festival de Curitiba e eu temos uma parceria profícua desde a primeira edição, onde eu dei uma oficina de teatro, de fotografia de teatro. Formei, tive a oportunidade de trabalhar na formação de alguns fotógrafos profissionais na cidade que estão trabalhando até agora. e logo que eu senti a potência do festival, eu colei nele e fui acompanhando todas as edições. Já tinha 10 anos de trabalho assim que eu recebi esse convite para cobrir Curitiba na sua primeira edição. Então, a partir daí, os 30 anos que se passaram, só somaram. Cada edição do festival me proporcionou uma coleção de espetáculos muito díspares e muito plurais, por conta da curadoria sempre trazer espetáculos de todo o território nacional. Então, isso, para um fotógrafo de cena como eu, é uma riqueza muito grande. Eu fui sempre valorizando muito, adoro Curitiba e sempre valorizei as coberturas a ponto de ser a primeira a chegar, a última a sair. Lenise Pinheiro cobre o Festival de Curitiba desde a primeira edição, em 1992. Uma exposição no Vão Livre do Museu Oscar Niemeyer homenageia o trabalho da fotógrafa em 30 anos de festivais. A mostra reúne cerca de 150 fotografias e tem curadoria da própria Lenise. A curadoria se deu a partir de fotos já consagradas por mim num primeiro momento, agora o público tem a oportunidade de também observar esse material. Umas das fotos, pelo apuro técnico, elas já se elegem. Outras, a curadora, Iris Fátima Cavalcante, que trabalha comigo, também me ajudou muito nessa parte das escolhas. E nós fomos também com um olhar voltado para as companhias de teatro de Curitiba, que começaram na primeira edição e foram se especializando e foram se expandindo ao longo das demais e trazendo uma abertura para o trabalho e assim também a profissionalização, a especialização, a criação de novos espaços. Além de retratar atores e atrizes, Lenise se preocupou em eternizar os bastidores do teatro, o que acontece além do palco e os profissionais que, apesar de não estarem em cena, são fundamentais para a peça acontecer. Me interessava muito o trabalho da costureira, o trabalho do cenotécnico e, antigamente, como a gente trabalhava com negativos, era uma economia danada. Então, as pessoas iam, fotografavam, faziam só os atores. Você não fez nada do cenário? Ah, não, eu tinha pouco filme. Então, o que eu passei a fazer era destinar um pouco do material para a cobertura da cena em si e o outro tanto de material para a abrangência dos trabalhos, que também o teatro... Eu tenho muito orgulho e eu acho que todo brasileiro deveria ter muito orgulho do nosso teatro. E isso é valorizado e se espelha através do trabalho de muita gente. A paixão pela fotografia começou ainda quando criança. Hoje, Lenise é reconhecida como a fotógrafa profissional mais importante do teatro brasileiro das últimas quatro décadas. Eu ocupo esse posto, vamos dizer, por conta da minha persistência e da quantidade de trabalho que eu consigo executar, me dedicando exclusivamente a isso. e o trabalho é resultado de muitos encontros, muitas pesquisas, a utilização de novas técnicas. Então, é uma junção de fatores que contribuem para que eu esteja encabeçando esse time que é imenso. Hora de mais uma notícia boa. Mesmo com as aulas presenciais, o Centro Juvenil de Artes Plásticas do Paraná, o CEJAP, mantém a opção de oficinas online e as inscrições estão abertas. No total, oito oficinas estão disponíveis para crianças e adolescentes entre oito e dezessete anos, ministradas pelos professores do CEJAP. A programação online, que teve início durante a pandemia, fez sucesso entre o público e o mais legal. Permanece como forma alternativa para aqueles que moram no interior. Então, de qualquer lugar do Paraná, você pode participar das oficinas. Vale a pena. Informações e detalhes no site do CEJAP. O ID fica por aqui e, como destacamos o Museu Oscar Niemeyer, nada melhor do que terminar o programa de hoje com imagens dele, que é um patrimônio do nosso Estado, considerado o maior museu da América Latina. Um exemplo de que a arquitetura está totalmente ligada à arte. Até a próxima semana. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto